Eu não sei como a Glória Pérez sobreviveu, porque para mim você vê uma mulher destruída, uma mulher sem alma no sentido de parece que ela vegeta, dá vontade de você entrar no vídeo e abraçar ela e catar, posso te dar um abraço? Porque é destruidor o que aconteceu com essa mulher. E é tão interessante, porque a Glória é uma pessoa muito pulsão de vida, a Glória é uma pessoa muito alegre, muito divertida, mas ela mesmo diz, felicidade total nunca mais, mas eu serei alegre nos momentos que a vida me der essa oportunidade. E é uma coisa tão interessante que a Glória é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço, de sensibilidade, de texto, ao mesmo tempo sensível e frágil, ao mesmo tempo é boa, porque ela só conseguiu descobrir isso tudo, porque assim, quem foi atrás das testemunhas foi a Glória. Ela foi para a parada de Lucas, procurar o cara, o tal do... Do lavador, não era? Do... Ai meu Deus. Frentista. Frentista do posto. Ela foi lá, as pessoas, eles mandaram todos embora, diziam que não tinham endereço, aí um vigia do posto chegou e falou, ó, se eu fosse só, eu procurava... Em tal lugar. Em tal lugar. Ela foi para lá, para a favela, e ela ficou... Quando ela descobriu onde estava o cara, ela sentava na chuva ali e ficava a noite inteira, e o cara fugindo. Até que teve um dia que a mulher chegou e falou assim, entra, só quer tomar um café? Ela falou, eu vou me arrepender do que eu vou fazer, mas eu vou chamar fulano e ele vai aparecer, eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas assim, ia sozinha para lá, sozinha. Eu me lembro que na época as pessoas falavam, nossa, ela não está bem, tal, tal, tal. Cara, aquilo fez ela viver, porque ela sabia que tinha que limpar o nome da filha, porque é um absurdo isso, é um absurdo. E ela, nessa trajetória, aconteceu uma coisa mais fantástica ainda, ela acabou criando uma lei, que todos se beneficiam, e que não voltava para o crime da Dani. Era dali para frente. É, que ela fez a lei Glória Pérez, que foi a primeira emenda constitucional de ação popular, que nós tivemos depois. Que foram as assinaturas. Que foram as assinaturas. Mas o que é isso? Se você pega um percentual, se eu não me engano, da população, acho que é 5%. Acho que foi 1 milhão e 300 mil assinaturas. Na época, né? E você tem que estar distribuído em 5 estados. E sem internet, na época. E sem internet. Sem rede social. Então aquilo era tipo assim, ela ia no Paralamas, fulano, dá para colher as assinaturas no show? Betânia, dá para colher as assinaturas? Todo mundo nessa mobilização. Ela conseguiu levar para Brasília. Eles tiveram que votar, porque tinha um número. Mas a partir dali, o que a Assembleia fez? Agora, para assinar essa coisa, vai ter que ter título de eleitor e identidade. Você sai de casa com título de eleitor? Eu nem sei o que é isso. Aí, por isso que nunca mais teve uma emenda. Eles sacaram tipo assim, poxa, essa mulher é doida. Fez uma lei, a gente nem viu, né? Que tornou o crime, o assassinato, o homicídio, crime hediondo. Porque não era. Até essa lei, você matar um ararajuba. Vamos supor que você entrou na floresta, pegou um ararajuba e você sem querer matar o ararajuba. Se o fiscal do Ibama te visse, matava o fiscal do Ibama e saia correndo. Porque você seria preso. Por crime hediondo, pela ararajuba. E não por ter matado o fiscal. O fiscal. Você entendeu a comparação? Você podia matar alguém. Uma pessoa. Não podia matar o pássaro. Matar o pássaro era crime hediondo. Eu acho que é mesmo. Mas a vida humana tem que estar pelo menos equilibrada. Com o ararajuba. Com o ararajuba, com o ararazul. Ou com o periquito, seja o que for, gente. É vida, né? E a partir dali, a gente só foi ter a segunda lei de emenda popular, a lei da ficha limpa. Que aí já precisava um milhão e quinhentos, eu acho, mais ou menos. E precisava aquilo tudo. Mas aí já tinha que ter título de eleitor. Já tinha que ter identidade. Eles foram dificultando. Porque isso a gente não sabe. É previsto em Constituição que você pode... A gente pode se unir. E hoje com... Pela internet. Pela internet. E a gente fazer um projeto de lei. Se os deputados não quiserem votar, não votem. Então, assim, nesse sofrimento todo, essa mãe ainda conseguiu dar pra gente o crime hediondo. Que não tinha. Então, assim, todas as mães depois disso, as mães de acaria, as mães da Candelária, puderam ter oportunidade de a morte de seus filhos serem um crime hediondo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.